Eu fico pensando na responsabilidade que nós, profissionais de saúde, temos. Porque se eu não conduzo essa pessoa de forma adequada, eu estou condenando, literalmente, essa palavra. Nós condenamos filhos de pessoas quando nós não orientamos de forma adequada. Então, eu acho que falta você se sentir do outro lado da cadeira toda vez que faz um diagnóstico. Como você gostaria de ser cuidado e abordado quando você está diante de um possível diagnóstico ou, na verdade, uma possível investigação? A criança é exposta a uma mudança de rotina, sair da sua casa, ir para uma consulta. Dentro dessa consulta, às vezes, o profissional espera. Eu acho que isso tem que mudar, né? Ninguém é refém de ficar duas horas esperando o médico para consultar. Essa criança, às vezes, entra com a fralda cheia, com fome, estressada, irritada. Primeira coisa que essa criança é colocada é em cima de uma maca. E essa criança chora do começo ao fim da consulta. Qualquer profissional vai falar, olha, tem coisa errada, tem coisa diferente. Agora, quando você entra com essa consulta, atende na hora, respeita essa família, coloca essa criança e deixa ela se soltar para ela ser o mais ambientalizado possível. E aí você faz o questionamento com os pais e depois você vai ao chão e você também coloca a avaliação do pai, a avaliação do profissional. Então, eu acho que, assim, esse M-chat é um teste de triagem que ajuda muito quem não tem, às vezes, um pouco de segurança. Eu, particularmente, não uso, porque essas perguntas estão tão formadas na minha cabeça. A gente tem ali umas 20 perguntas e umas 20 coisas que a gente avalia muito fácil. E, claro, isso é o início, né? A gente sabe que quem vai quantificar, muitas vezes, aplicar escalas um pouco diferentes, Bibimap, enfim, não vou entrar aqui no mérito. Eu acho que eu ficaria com vergonha de entrar no mérito com você aqui sobre testes e avaliações de quantificação, de pontuações, né? O que essa criança tem de pontuações ou, realmente, de comorbidade, de sintomatologia nesse momento, né? Mas eu acho que isso a gente tem. Tem que ter um respeito com essa família, desde a hora que ela entra até a hora que ela sai. E se você vai dar um diagnóstico, eu acho que é importantíssimo que a gente realmente pense como essa família, né? Eu não posso, simplesmente, com essa criança que chorou durante 30 minutos porque ela foi maltratada pelo sistema até agora, jogar nessa família, ó, seu filho é autista ou seu filho está com atraso. Calma, né? Prepara um pouco melhor, entende um pouco melhor, peça apoio de alguns profissionais, acolhe essa família. Eu acho que esse processo é muito importante. Porque, às vezes, você faz isso com essa família, essa família foge de você, essa família corre de profissional, ela tem uma péssima experiência que ela fala, não, vou esperar. Então, eu acho que é importante a gente ter essa leitura também quando a gente está diante de um possível diagnóstico. Eu peço para avaliação de um psicólogo que tem especialidade em avaliação comportamental. Por quê? Por exemplo, fazer uma avaliação mais complexa não é numa consulta de uma hora. Eu acredito que a gente precisa de mais tempo e precisa de mais consistência. Então, eu não aplico escalas específicas. Como eu falei, o M-CHAT, não, ele serve realmente para pacientes maiores e exames de triagem. Eu nem utilizo ele porque dentro daquilo que tudo que ele nos apresenta, a gente vai tendo com a experiência e a vivência, usando muito daquilo como parâmetro. Você vai usando ali... Eu acompanhei... O nosso filho, ele usou o VibMap para ele, né? É ótimo, é ótimo. Só que assim, VibMap, às vezes, é dois, três dias aplicando o VibMap. Dois, três dias, né? Então, são 12 sessões, 12 horas que é a indicação, né? Você percebe? Então, não é uma coisa que a gente consegue realizar no consultório. Então, eu não tenho essa arrogância de falar assim, a gente aplica escalas no consultório. Não, eu tenho que dentro da normalidade... Não entenda a palavra normalidade como errado, tá, Maíra? Eu acho que... Claro, claro. Não entenda do desenvolvimento típico. Exato. Dentro de um desenvolvimento típico. Exato. E tudo aquilo que tange a isso, em maior ou menor escala, a gente se atenta e aí a gente começa. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de não falar, olha, é com certeza, mas muito provável. Então, eu tenho cinco pacientes antes de um ano, né? Que a gente fica muito contente. E mesmo que essa criança ainda não consiga colocar ela em alguns critérios diagnósticos de escalas que são aplicadas em crianças abaixo de um ano, porque é complexo até isso em crianças abaixo de um ano, a gente já começa intervenções. Então, mesmo sem um diagnóstico montado, estruturado por critérios, a gente consegue fazer intervenção. Coloco lá, ó, cursos de treinamento. Tem, inclusive, da USP. Eles têm um curso que eles fizeram agora, que são 19 vídeos bem interessantes, que é gratuito. Eu falo, olha, começa aqui. Segundo, isso aqui não vai ser o suficiente, porque 19 vídeos, você está diante de um filho. Então, mesmo se você não tem a condição, agora você vai... Eu vou falar que não tenho viés de interesse nenhum. A Maíra não me paga um real, tá, gente? Eu falo, olha, faça curso de assistente terapêutico, faça curso para pais, faça curso de aba para pais. Então, eu direciono, inclusive, o Instituto Singular. Eu falo, olha, faz porque você consegue treinar você. Que legal! Não, eu falo, você consegue treinar você, você consegue treinar o pai. Então, eu acho que a gente não tem que se limitar a um tratamento adequado por conta de condições financeiras. A gente tem que realmente entender que o tratamento adequado depende dessas pessoas. Então, não é uma responsabilidade sua que sabe que é isso que funciona e não falar. Então, toda vez que eu chego e recebo essa família, eu dou lá algumas páginas de Instagram para seguir, eu dou alguns sites, inclusive eu passo o site do autistólogo, porque eles têm passo a passo para tudo lá. Eu vejo essas coisas. Então, eu acho que a gente prepara essa família. Porque é só falar para ela, olha, possível transtorno global de desenvolvimento, possível transtorno do espectro autista. E, ó, vai lá, faz avaliação com fonoterapeuta passional e psicólogo e volta daqui a três meses, você está maltratando a possibilidade de evolução dessa criança. Você tem que realmente pegar, estruturar e falar, mãe, esses são os caminhos que podem dar certo. E aí Legenda Adriana Zanotto